oi oi, eu to muito mais com vocês hoje eu voltei aqui no parque atrático e nós vamos ensinar lá na piscina de ondas então pra gente não olhar na piscina de ondas não esquece o seu like, segue aqui no final e ativar o sininho então vou dar um piscinho e aí gente, vocês viram? vai de um seu like e ativar o sininho? vamos lá! Primeiro tem que aquecer, tem que aquecer Polichinelo, polichinelo, um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez Corrida, 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 corrida E aí, esquentou a dúvida? Sim Tá gelada? Não Ok Vamos lá Vai dar um tchau aqui na câmera Um, dois, três, e... Mergulha até aqui Mergulha até aqui Um, dois, três, e... De novo que não mergulhou Vai lá Mergulha até aqui Um, dois, três, e... Já Calma aí Vai lá, Duda Bumbum no chão Quero ver se você consegue Tá Meditando Aê, Duda Meditou, Duda? Ó, vai de novo, mãe Quero ver, hein Um, dois, três, e... E o mergulho encostando a barriga no chão Tu consegue? Consigo Gente, isso eu acho que a Duda não consegue, hein Quer ver só? Acho que a Duda não tem fôlego Um, dois, polichinelo pra aquecer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Respira fundo E vai lá Peito no chão Gostou o peito no chão? Vai seguir? Eu tô assim, e eu tô quietinho Tá esquentando? Bicicleta, 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 bicicleta É, é, é... Bicicleta mesmo, gelatina Balançando como gelatina Ô, Duda, essa piscina é só nossa Não tem ninguém, graças a Deus Olha, gente, que delícia Na pandemia, né, é bom que a gente não fica do lado de ninguém, ó Não tem ninguém na piscina A piscina é nossa E pra comemorar que a piscina é nossa A Duda vai plantar bananeira, gente Gente, eu vou tentar andar na bananeira Será que ela vai conseguir? Eu vou tentar Vamos lá, aquecimento Um, 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 polichinelo Vamos até 20, vamos até 30 Um, dois, três Acho que até 10 tá bom, né? Ah, 20 10, 10, 10 7, 8, 9, 10 Respira fundo Plantar bananeira, ativar Não deu certo, gente Tem que mandar energia positiva Vamos lá, energia positiva Agora vai, gente Agora vai dar certo Vamos lá, Duda Plantar bananeira Um, dois, três E já Gente, eu fiz uma moça Agora deu certo E eu fiz uma moça Agora deu certo Gente, deve eu fazer assim as duas mãos? Vai lá, quero ver Um, dois, três E já Agora a gente vai fazer mais o que? Chega Chega que essa água tá muito gelada Então pra acabar Eu vou dar uma nadadinha de costas Vai lá, quero ver E tá bom, hein? Tchau, tchau, galerinha Até o próximo vídeo Tchau, tchau